Eita Mano, olha o trovão que deu aqui agora, você escutou? Vamos fazer só um teste aqui galera, vamos fazer só um teste dessa live aqui, só para ver se vai rodar legal, estou fazendo pelo OBS, vou fazer um teste mesmo. Não, sim, mas vou fazer um teste mesmo para ver se está rodando liso mesmo. É, só fiz no YouTube, só por aqui. Agora que a gente vai testar para ver se vai ficar bom mesmo. Aqui está de boa. Show de bola então. Entendi. Então salve aqui só para ver se o chat está de boa, está suave. Bom, salve para mim. O chat está funcionando, dá para ver para mim, beleza. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. E aí, você acha lindo? É uma curva que é seu? É uma curva que é seu, é? É uma curva que é seu, é? É uma curva que é seu, é meu filho, é meu filho, tem isso aí. Tem isso aí. Espera aí, galera. Espera aí. Pronto, mensagem enviada com sucesso. Olha só. Tá, mano. Fez mó barulhão, mano. Fez mó estrondo aqui, não sei nem se saiu na live o estrondo que tem aqui. Mas foi estrondo forte, viu? Sim. Malandro, que estrondo, hein, mano. Olha só. Pô, e o som do Ju tá sentindo direitinho aqui no meu ouvido, ó. Perfeito, mano. Perfeito com esse fone aqui. Deixa eu ver onde eu ia aqui antes, para não dar ruim. Essa gente limpou. Não, deu um trovãozão aqui, velho. É, então, esse que é meu medo. Sim. Vamos dar uma olhada nessas bases aqui. Tem as bases novas aqui. Ah, aí já é alta fita. Aí já... Já muda totalmente. Não, aí eu quero fazer isso. Não, aí não vira, né? Vamos fazer só essa missãozinha aqui, galera. Quero fazer mais um teste mesmo, para ver como que ia ficar. Pelo OBS. Mas a gente volta que eu tô com o sentimento que vai começar a chover forte aqui. E vai dar ruim, então. Para evitar. Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos lá. Eu tô vendo aqui ainda. Não, não, não. Não tô aqui ainda. Eu tô aqui. Bora Deixa ver o que tem aqui Não, e pior que, assim, eu tô torcendo pra vir logo o inverno, tá ligado? Porque, mano, lá no trampo, lá, mano, tá embaçado de trabalhar daquele jeito, mano Muito quente, mano, muito quente, cara Então Nem fala, mano, cê é louco Não, aqui ainda, aqui até choveu, tá ligado? Mas não o esperado, tá ligado? Só esperava bem mais Oh, dita alguma coisa no chat aí, ó, gente Só pra mim o meu negócio E aí 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 Deixa eu mandar para esse personagem aqui. Eles estão esgotados. Não, aparentemente foi só que eu não lembro. Até porque já choveu hoje aqui né mano. E pior que eu fui levar a Lu, tá ligado? Aí nessa que eu fui levar ela, aí quando eu cheguei em casa, comecei a chover mano. Cheguei no portão, comecei a chover. Ou bem menos mal mesmo. Então, ele estava... como fala? Ele estava com o respeito da anestesia ainda né. Cara, o barulho do jogo é alto aqui mano. Não pode fazer isso. Tentar o barulho do jogo com a sua voz mano, tá mal ruim mano. Olha o Luiz aí, salve Luiz. Cuidado de você. Beleza meu querido. É que o fone está 100% mano. Cara, o volume máximo. Boa tarde Luizão. Tô fazendo um teste aqui Luiz com o coberto aqui. Olha a emissão aqui, agora vou botar ali pra gente poder finalizar. Eu só corto dos lados, gente. Eu não consigo mano. Eu falo que vou cortar e não consigo não mano. Mas eu fico com dó cara aí. É que eu gosto, tá ligado. A outra vez que eu falei que eu ia cortar eu cortei e me arrependi, tá ligado. Falei, puta, não ia ter cortado. Mas agora eu tô querendo cortar mesmo e tô com dó de cortar mano. Ah, mentira. Ah, tá. O jogo fechou, foi pronto. Então mano, tem uns que fica perfeito e tem uns que não fica, não dá pra entender mano. Ah, tem uns que a gente edita, tem uns que não né mano. E aí mano. Tu é me engano tudo. Onde tá ligado, pessoal. E aí mano. Onde você tá ligado? É um, né? E aí mano. Ok. É que vai ser um jogo set ou é pra cá mano. Ah, não, tranquilo Aí sim Toma, morre Vai, vai, se é prava, tí nežico É tudo É tudo Puxa, tem que ver o que é, falar um pouquinho. Negociar. Salve, Zapa. Olha que eu tô aqui, vamos até aqui. Beleza, mano? Fly Simulator. Ice. A gente, o Jardim vai conversar aqui. Ah, tem uma arma, tem uma faca aí, ô. A gente tem que ter renda, o que fazer, então, a gente tem que ter renda. Depois, é mais, mano. Tá fazendo as coisas em pé, aí. É, faz as coisas em perigo, faz as coisas em perigo, que a gente tem que ter renda. Deixa eu equipar a arma aqui, mano. Ficou sem a arma. Achei. Vai, vai, tá renda, tá renda, tá renda, tá renda, a arma. Agora é tarde, agora corre. Vou dar um jeito aqui. Olha. Deu ruim pra nós agora, hein? Agora deu ruim. Ah, maldito. Que bicho maldito, mano. Explodiu em mim, mano. Que bicho maldito, mano. Explodiu em mim, mano. Vem cá. Vem cá. É, agora aproveita de sair daqui agora. Olha ele vindo de novo, vamos lá. Agora daqui, ó. As Grael. O que a gente tem que usar aqui? Nada. A gente tem que usar aqui, nada. Agora deu ruim aqui, hein? Já perdi o personagem, mano. É assim que eu vou fazer, peraí. Vamos. Vem. 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 Vamos aí, galera. Vamos ver o chat aí fora. Vem. Ah, vem agora, seus arrombados. Pode vir, agora pode vir. Cadê? Vem. Ah, enquanto vocês são valentes, né? Vem agora, vocês são valentes, agora sozinho. Ih, o cara morreu, ó. Vai correr com uma boa casa, você não morreu em vão, não. Vou vingar sua morte. Segundo dia aqui, deixa eu vir aqui, a Jiko... Ah, agora apareceu a Jiko. Aí sim, a Jiko. Tô, tô aqui na Twitch. Apareceu agora. Demorou, mas chegou. Tem que ir com partilha, tem que ir com partilha agora. Vai, fala. Oi, Cristiano. Entendeu? Agora eu tô ultrapassando o aeroporto do Paulo Aponte. Ah, tá aí, ó. Não, mano. É... Calma. Tá aqui, mano? Tá bom. Tá bom. É, de novo, chanchado aqui, mano. E deu ruim agora pra nós, hein. Sem munição. Eu acho que eu vou morrer. Eu tenho que ligar do corredor só. Cadê ele? O resto aí para, cadê o corredor? Cadê ele? Cadê o meia? Já tem mais um tiro. Que homem para nós? Opa, vai trazer. Isso, vai andando aí, que tá andando. Vira, 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 vira. Vira que eu vou te pegar. Vai, vai, vira. Toma, otário. Pode vir, vem. Vamos ver as minhas forças. Vamos ver as minhas forças. Não, então. Ficou 98 reais para ele mandar, mano. Não compensa, não. Pô, mas é um CD levinho, mano. Pô, mas é um CD levinho. Mesmo assim, mano. Não é pesado assim, não. Não podia ser tão caro assim, não, mano. 98 reais, mano. A sombra do avião. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui para mim aqui. Que alguém tá louco ali. Esperar afastar lá. Então, se eu não me engano, lá no... Aqui perto... Onde que ele tá falando? Ele tá aqui na Avenida Líder ali. Tem um lugar que vende, tá ligado? 35 reais, mano. O jogo. 35. Ah, então. Parece que ela é 18. Parece que ela tem. Feadoiro em Instagram. 75 reais. Espeito de falar pesquisa para o segundo lugar. Parte 1. Pe jus de salão. Bom, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Deu um ruim Ela tá sem gasolina E eu tô sem vida já, mano Pois é, então eu morro, entendeu? Costura, costura Costura, costura Deixa eu trocar de bolsa aqui Tá tendo uma corrida lá? Não, eu parei de correr Deixa eu soltar essa Eu vou equipar aqui Viuado Hã? Viuado Não, não Agora eles foram pro... Eu tenho condições de pagar Quebra as pernas Sem conto Sem conto Sem conto por corrida? Sai fora Sai fora Ele tinha que pagar pra você Ele tinha que pagar Não é tu É ele Ele sim Então Sai fora Ah Não Não trouxe remédio? Ah, sacanagem Ah, com certeza Aí 200 conto Ou O Pouro aqui Lá Ó 12 conto Ele teria um preço a 22 para nós hoje Tá Fácil É, ficar semelhante na promoção, né? É, o balde com o preço é de 19 e pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou tirar o meu chão aqui só para eu vou tirar esse barulho daqui eu vou soltar o que aqui soltar esse aqui eu vou equipar esse vou soltar isso, e pegar esse Ah certeza Agora eu posso bater o carro, mas ele é ferrado Vou tentar levantar sem bater Esse carro vai explodir, quer ver? Eita, vai explodir o carro Ai meu Deus do céu Explodindo Explodindo O grid Vamos pegar essa base aqui Vamos pegar? Vamos pegar? Vamos pegar a mania 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 Vamos pegar eu Ele é aqui Aqui Ah mas tem que fazer isso mesmo Aqui precisa de mais um bim de tomar essa base aqui Não dá pra tomar Tem que tirar mesmo Os caras são um otário Tem que se ferrar mesmo mano Por que eu tô muito longe mas eu quero ir Nossa, atravessar o rio só A FIFA acabou de liberar os jogadores brasileiros Que estavam na Ucrânia Pra ficar no Brasil Até a vida do ano Bom, um primo do Cleitão Ficado com a prima dele lá A gente tinha acabado tipo pra Ucrânia Ela assinou lá O Kiev, sei lá o time que era O que acontece isso aí mano Malzico Como ela quer começar a carreira dele agora Como foi O que 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 foi Vou risar pra pegar os bagulho aqui agora Se não tô Ascado A outra também foi eliminada Da copa do mundo Nerecido Nada mais justo Mas mesmo assim Eu acho que não deveria Mas tem a copa Tira uma parte de bagulho Porque vai acabar dando bosta O grande prêmio da Rússia Que foi cancelado Tem que cancelar tudo O filme Batman Também foi cancelado Lá na Rússia Aí Falou mesmo Bom, acertamos o carro Agora eu vou meter o pé para a nossa base Lá Tem uma base aqui Cadê a nossa base? Tá aqui Vamos lá Eu vou fazer essa missão Aqui é só um teste para ver se eu vier se ele ficar liso Agora só É gratuito A Hélica pucou buscar a minha pequena na escola Ah, ela foi fazer? Foi Pois é Nem parece que eu estou em casa Não, o Rafa também está na casa Não, o Rafa foi fazer a cirurgia hoje Mano Tá pouco de tempo Mas a noite ele ia ter Falou, né? É Foi hoje Volta hoje? Um pouquinho da noite Ele já deve estar de volta Já Acho que ele tem saído para cá Tem não Não Eu vou tentar procurar vocês Mas vocês ficam meio no caminho Eu vou tentar procurar vocês Deu ruim Escorregou na nasca de bacana Olha o grandão Grandão, vou vir te pegar aí, seu otário Vou dar uma parte de burro em você Mas depois, agora não Uma nasca de bacana Eu vou fechar a live aqui Que é só um teste mesmo E depois eu estou Eu estou indo de volta Valeu Tamo junto E aí E aí E aí E aí